Eu estava tão difícil aqui hoje em primeiro lugar, minha irmã não acredita em mim, eu continuo indo, tudo que eu posso dizer é que eu te disse. Tem uma foto aí do meu cara, beleza? Atendo o pessoal, faço as consultas, enfim. Estou mostrando para vocês o meu pós-treino, acabei de treinar agora, vou usar aqui o Ox Maze, vou botar duas doses de Ox Maze. Meu steak, é a proteína da carne, produto bacana, steak protein, vou botar aqui, proteínazinha, não pode sempre faltar, e aquele famoso chorinho, não é um chorinho, é um chorão. BCA, eu uso aí média 10, 15 graminhos, bem pouquinho. Glutamina, duas poções, e o ingrediente secreto. Aqui esse ingrediente secreto vai mais um pouquinho. E água. Agora está fazendo bolha aí. Está fervendo o treino aqui, mano. Para o cérebro. Então, está pronto o meu shake, o pós-treino. Sempre uso imediante pós-treino, não é novidade para ninguém, não estou aqui falando nenhuma novidade. Também não estou criando nenhuma metodologia nova. Só estou passando para vocês a minha rotina, do que eu faço, no meu treino, com a minha suplementação. Muitas pessoas, às vezes, me cobram isso no Facebook, inbox, no direct, falam, o que você faz? É isso. Eu sou sempre muito sincero com as pessoas. Eu não tenho fórmula mágica, em termos de grande estratégia de treino. Eu sempre gosto de fazer o simples objetivo, a suplementação maior que eu uso é essa aqui. Sempre de pós-treino. Eu uso ela, não uso perto de competição. Geralmente, no final da competição, eu tiro alguns suplementos. Mantenho mais a questão do isolado, a questão do BCAA e glutamina. Mas, nas três semanas, eu zero praticamente a suplementação, ficando apenas com o BCAA. E isso eu faço assim. Beleza? Então, é isso aí. Agradeço vocês. Continue acompanhando o canal Cléber Reis. É isso aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho